Por que Deus criou o Leviatã? Símbolo da força do mal e do caos, o Leviatã é mencionado em seis passagens do Antigo Testamento. O nome Leviatã vem do hebraico Liv-Jatã, que significa animal que enrola ou serpente. A descrição mais detalhada do Leviatã está no livro de Jó, capítulo 41. Ali, Deus desafia Jó a capturar ou dominar o Leviatã. Como prova de sua sabedoria e poder, Deus descreve o Leviatã como um animal enorme, forte, feroz e invencível. Ele tem escamas duras como armadura, dentes afiados como espadas, olhos que brilham como fogo e boca que lança chamas e fumaça. Ele causa terror por onde passa e ninguém pode enfrentá-lo. Em Isaías, 27.1, é profetizado que no dia do juízo, Deus castigará com a sua espada o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Essa profecia indica que o Leviatã representa o diabo, que será destruído por Deus no fim dos tempos. Já no livro de Enoque, no capítulo 60, relata uma visão que teve de dois grandes monstros, um macho e uma fêmea, chamados Leviatã e Beemote. Eles foram criados no sétimo dia da criação e separados por Deus, sendo que o Leviatã foi colocado no mar e o Beemote na terra. Eles permanecerão assim até o dia do grande julgamento, quando serão libertados e se enfrentarão em uma batalha mortal, que será vista por todos os eleitos. Essa visão revela que o Leviatã é uma figura escatológica, que terá um papel importante no fim da história. O Leviatã é um mistério que aguarda a sua revelação, quando Deus mostrará a sua justiça e a sua glória. E você? O que pensa sobre o Leviatã? Deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Até a próxima!